E aí galera da Forfeet Club, beleza? Eu tô aqui com o meu amigo Vince Taylor, estamos em Miami, tô aqui na academia que ele treina. Pra quem não conhece, não viu o último vídeo que eu gravei com ele, tem um vídeo aqui embaixo, clica no link. E o Vince é o segundo cara que já ganhou mais títulos profissionais no mundo do bodybuilding. Ele só tá atrás do Rony Coleman, que é uma das maiores nomes aí que vocês já conhecem. E por muito tempo ele foi o primeiro, foi o número um. E o Rony, por um monte de coisas que ele ganhou e pelo tempo que ele competiu, ele tem mais títulos que o Vince. E é isso aí, hoje eu vou mostrar um treino aqui com ele, vou perguntar agora qual é o músculo que ele quer fazer. Então Vince, é um prazer estar sempre aqui. Sempre. E quais treinamentos você quer mostrar? Você sabe, hoje eu quero fazer algo um pouco especial. Todo mundo treina com os braços, e todo mundo treina com os braços. É o mesmo jeito, por anos e anos atrás. Mas você sabe, com o Vince Taylor, que sempre tem algo especial, eu vou trazer vocês para o meu treino de tríceps de Vince Taylor Powerball para o tríceps. Total uníquo, algo que você nunca viu antes, e isso vai te dar a sua mente. Então eu perguntei que grupo muscular que ele quer fazer. Ele falou que ele quer mostrar um treino de tríceps exclusivo. As Powerballs, é uma técnica diferente, que vai mostrar um jeito único de fazer esse treino. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Oi pessoal, Vince Taylor aqui. Hoje eu vou mostrar a vocês meu treino de powerball de tríceps de tríceps. Cada vez que você treina com o tríceps de tríceps, você usa uma convencional grip. Esse é o seu padrão de todos os dias, triângulo-shape de forma. Mas veja o que? Cada vez que você treina com os músculos, você consegue tráque uma certa forma. Eu vou mostrar a vocês como usar os meus Powerballs. Total diferente de confidências. Você vai usar os Powerballs e treinam os exactos os músculos, usando um novo, diferente técnico. Vou mostrar a vocês como isso é feito. Eu vou colocar os Powerballs entre os meus dedos, como esse. Esse é o natural grip que eu vou usar. E meus dedos vão ser relaxados ao tempo. O músculo que eu treino é o full belly do tríceps. Um dedo, dois dedos, três dedos, e o tríceps de tríceps. A maneira de ter todos os três dedos engajados, é simplesmente por agirar o ovo grip. Esse é o movimento que eu vou usar. É o seu padrão de tríceps. Agora, com os Powerballs, eles funcionam diferente. Eu vou usar dois dedos. Eu consegui saber que, com dois dedos, eu posso isolar o seu tríceps de tríceps. Usando o seu tríceps de tríceps, usando esse posicionamento aqui. Ok, esse é o primeiro movimento que eu faço quando eu estou fazendo um normal tríceps de tríceps. Agora, isso é um full-handle grip, então eu posso treinar todos os três dedos do tríceps de tríceps. Mas vamos fazer algo especial hoje com os Powerballs. Vamos treinar entre os dedos. Se eu treinar entre os dedos, eu posso treinar este músculo alone, usando uma única linha. Se eu treinar entre os dedos, os dedos de tríceps 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 de tríceps. Eu vou treinar entre os dedos de tríceps de tríceps de tríceps. Então, eu vou tornar a diminuir o dedo do tríceps de tríceps de tríceps de tríceps de tríceps de tríceps de tríceps. E vou tornar os dedos ao seu dedo e tríceps de tríceps. Agora, eu vou te individualizar entre os dedos do tríceps de tríceps de tríceps. o meu tricep, ok? Agora, o tricep de pushdown, isolamento de todos os três heads. O próximo vai ser o primeiro-fingas fold, isolando esse whole line de músculo aqui, até o outro lado do tricep. Veja o tricep explodir, o tricep explodir. Agora, o rotatio, e isolamento. Isso é precizion treinado. O próximo exercício que eu vou mostrar é o seu convento de ropa grip. Mas o diferente é que agora eu uso o Power Balls, então, eu não estou pegando como a barba. Seu hands abençado, eu estou pegando o Power Balls assim, o meu coração é assim, e eu estou fazendo a ropa da pushdown. Isso é o Power Movement. It's very important to use different angles to shape and create a look to your triceps. Once I do a few sets of those, I swing it around the top of my head, extend it forward, same motion. Now this grip allows me to train all three heads of the triceps, but once again I want to go to a separate grip and I want to train the outside fingers, the outside head of this triceps. So I got my hand up, a different version of movement. Once it gets heavy, I use what I call the power ball assister. Two fingers up here allows me to assist my repetitions so that I can get the weight done. When I'm feeling strong, I go back to the normal play. We be getting respect, we be getting stronger, we're doing It Major. We're moving, hell yeah, we're moving Gonna make movement, by the house moving We be getting respect, we be getting paper We be getting stronger, we're doing it major We're moving, hell yeah, we're moving Gonna make movements, by the house moving We be laying bricks on, we be laying roofs on We be serving drinks, yeah, we be cooking food on We be building beats, and we be building websites Working at the day jobs, and we working all night We be playing music, we be throwing parties If they're paying, then we're playing, we're celebrating Spain All our money's hard-earned, but we spend it easy Why be alive, if we ain't living life Life's so real, I'm writing what I feel I shout out my whole family, like I be writing my will Because I came from the rain, like a single cross blade This my time to shine, but one day I'll... Então é isso, esse foi o treino do Vince Vince, what did you do the last exercise? Perfect. What we try to do is simply train each tricep muscle Under different conditions In order to get that look we're trying to create You have to train with angles I'm always adjusting a proper angle To affect certain sizes of the muscle So going to training, that's what gives you that look and separation So the power balls, we had the opportunity to direct the training resistance level and the angle Então nesse último exercício e no treino dele a ideia é o jeito e a pegada, os ângulos Então por exemplo, ele tava fazendo essa forma, ele pode fazer aqui também em cima Então os ângulos que você... quanto mais ângulos você trabalhar ele diz que o resultado é melhor Que você tá trabalhando fibras que você normalmente só faz em um exercício que você não tá fazendo Então essa é a ideia, o que ele tá recomendando é isso Mudança de ângulos e o resultado vai ser melhor So, thank you very much Absolutely It's a great workout It's good to have you here at the channel Perfect And it's this E aí, curtiu? I love you ектal I like Trig them Dr. E E E